Em sessão remota realizada na tarde de quinta-feira, 7 de novembro, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 51 processos da pauta número 144. O conselheiro Humberto Aydar presidiu a sessão que contou com as presenças dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral, do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite e da tradutora Vanusa Oliveira. Os processos foram anunciados pela secretária de plenário Daniela Diniz. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, editais e concurso público. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.